Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Teve um resultado no primeiro trimestre de 2019, esplendor, sucesso total para o Banco Inter nos seus resultados e é sobre este assunto que iremos até aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. O lucro do Banco Inter tem alta de 15,7% no primeiro trimestre. O Banco Inter apurou lucro líquido de R$ 12 milhões no primeiro trimestre, resultado de 15,7% maior do que no mesmo período de 2018. O resultado da intermediação financeira, que inclui as operações de crédito, somou R$ 95,2 milhões, valor 50,5%, superior aos R$ 63,3 milhões do primeiro trimestre do ano passado. Já as receitas de serviços atingiram R$ 38,5 milhões, mais do que o dobro dos R$ 18,7 milhões do mesmo período do ano anterior. Segundo o Banco, a carteira de crédito ampliada atingiu R$ 3,545 bilhões no final de março, alta de 30,8% em relação ao março do ano passado. Na divulgação dos resultados, o banco destaca que contabilizou R$ 2 milhões de contas digitais, crescimento de 38% em relação a dezembro do ano passado. Bem, gente, essa nota eu peguei do Valor, no site do Valor, vou deixar printado aqui a tela para vocês, como vocês viram no vídeo, e vou deixar o link também do site do Valor, da onde eu tirei essa nota, para a gente não ter problemas referente aos números que eu acabei de falar aqui. Gente, é um sucesso total, né? Por isso que a gente está vendo aí tantos bancos digitais nascendo, crescendo, todas as notas que a gente dá aqui, os bancos estão dando lucro, né? As fintechs dando lucro, todo mundo crescendo, né? Você percebe aí que aquelas fintechs que não estão dando lucro neste momento, como o caso do Banco Inter, é devido à sua captação de novos clientes e às suas divulgações que tem que gastar mesmo, colocar tecnologia mais avançada, gasta para isso, mas eles têm aí a um longo prazo, uma receita já estimada para recuperar no seu período, tá? Então você observa aí o Banco Inter, um resultado aí esplendor, né? Viu aí o crescimento muito forte das suas contas digitais, o Banco Inter crescendo com clientes que eles estão captando, os clientes fazendo compras, movimentando a conta, né? E com isso, gerando mais receita para o Banco Inter, né? O Banco Inter, ele vem se destacando todo ano, cada vez que nós divulgamos o resultado deles aqui, eles apresentam resultado fantástico, né? E com isso, o Banco Inter cresce a cada dia. Hoje o vídeo foi referente aos resultados do Banco Inter, aqui no canal, cartões de crédito alta renda, no quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!